Sempre quando se fala em meio ambiente, vem logo aquela conversa dos três R's, reduzir, reutilizar e por último reciclar. Mas apesar de ser um assunto já muito abordado e conhecido por todos, esta não é uma preocupação do passado. Aqui em Navegantes, os primeiros passos na direção de uma relação sustentável entre o homem e o meio ambiente já estão sendo dados. É que o Ricardo resolveu envolver o filho Juan em uma ação de limpeza da praia. No início eram apenas os dois, caminhando pela orla e recolhendo lixo. Com o tempo, a dupla virou um grupo, que virou um instituto. A minha intenção inicial era simplesmente dar um exemplo ao meu filho, que eu prometi a ele que um dia nós limparíamos as áreas do restinga e com o lixo reciclado e tirado da restinga, a gente iria criar um boneco e colocar esse boneco na praia aos finais de semanas com uma mensagem dizendo que esse boneco tinha sido criado com o lixo que alguém havia deixado para trás. Um dia, quando ele voltou do trabalho dele, ele começou com uma ideia de quando a gente iria cortar lixo na praia para fazer o boneco que a gente iria expor na praia. Os mutirões de limpeza da praia foram ganhando força e recolhendo uma quantidade expressiva de resíduos ao longo da praia, areia e restinga. A maior parte do lixo recolhido é de vidro e plástico, material que acabou virando matéria-prima para a construção de bonecos de sucata. Um novo olhar para o lixo. Uma excelente ideia. Quando a gente iria para a nossa casa, a gente colocava uma lona para a gente separar o lixo para a gente montar o boneco. Antes que a gente vinha na praia, eu, minha mãe e minha irmã, a gente encontrava lixo, daí a gente sempre às vezes catava e botava na lixeira. Daí quando a gente aí projeta, a gente começou a gostar, foi participando. Além dos bonecos que hoje estão expostos na biblioteca da Univale, o grupo também criou bituqueiras que ficam nos decks da praia e também realiza palestras de conscientização nas escolas. O custo é praticamente zero, mas o empenho é grande. Quando a gente vem para a praia, a gente toma muito cuidado, qualquer cutuquezinho no pé, a gente já está olhando para ver se não é um vidro. Então foi uma coisa que mais me chamou a atenção foi a questão do vidro. A irresponsabilidade das pessoas, que jogam um vidro em cima de uma pedra, sem se preocupar que amanhã ou depois está ferindo uma criança, ou até mesmo a gente. Até agora já foram cerca de 120 mutirões. O trabalho é fruto de muita dedicação, mas sobretudo de amor pela natureza e também pelas próximas gerações. A gente acredita que as futuras gerações que são a solução para esses grandes problemas que estão havendo hoje, não só o problema, problemas ambientais, mas o problema dos valores morais, os valores de família que estão se perdendo. Para você ter ideia, cada mutirão que o Instituto Mente Sam Praia Limpa realiza, são cerca de 120 quilos de lixo retirados aqui, da praia e da área da restinga. É muita coisa. Mas olha, para que essa semente de fato germine no futuro, é preciso muito mais. É preciso que a comunidade, os comerciantes, os empresários e principalmente o poder público também esteja engajado nessa ideia. A participação do município é de fundamental importância para que o trabalho do Instituto Mente Sam tenha continuidade e ganhe proporções ainda maiores. O lixo recolhido na praia, por exemplo, ainda não tem destinação correta, uma vez que seria necessária a coleta seletiva dos materiais. O custo mesmo do projeto é quase zero. A gente usa a criatividade, usa o material reciclado para levar a nossa mensagem através dos bonecos, através dos brinquedos. A gente tem um apoio local dos comerciantes, dos empresários. É uma ajuda simbólica que ajuda a manter a gente a fazer essa parte de banners, aos deslocamentos, que a gente se desloca muito com os veículos próprios nossos, para a gente dar as aulas. Mas o custo hoje é praticamente zero. Eu acho que para você fazer alguma coisa quando você tem boa vontade, quando você tem criatividade, tem pessoas que estão ao teu lado que te apoiam, o custo reduz muito. Claro que quando a gente tem uma renda maior a gente pode fazer muito mais, mas com boa vontade, com criatividade, com força de vontade, principalmente com amor pela natureza e pelo próximo, porque isso é um trabalho pela natureza e pelas próximas gerações. Conhecer o projeto do Instituto Mente Sam foi uma inspiração para a nossa equipe. Mesmo com quase nenhum recurso, eles estão fazendo a diferença no bairro onde vivem, com o desejo de que este seja um modelo para tantos outros que precisam de mudança urgente de atitude. Começando pelo resgate dos valores morais e respeito pela natureza e como consequência deixando o caminho mais limpo por onde passam, além de cidadãos mais conscientes, para o gravatado futuro. Tem que pensar no futuro dos netos e os bisnetos que a gente vai ter. Você já está pensando nos seus netos e nos seus bisnetos? Sim. Sem jogar lixo na praia, a praia sempre vai estar limpa e com mais vida na praia. Não posso fazer nada porque só eu, né? Que diferença que vai fazer? Ah, mas eu... Não, não adianta eu fazer tal coisa porque senão não passa coleta seletiva no meu prédio. Nona, esse é o verdadeiro exemplo daquilo que você pode fazer e que pode tomar uma proporção muito maior e de fato, né? É a atitude, não é só dizer, ah, seria bom se alguém fizesse. Não. O Ricardo pegou o filho dele para dar um bom exemplo e começou com essa história. De repente, virou um grupo enorme. Essas pessoas se dedicam muito. O Ricardo, por exemplo, trabalha embarcado. Então, ele fica metade do tempo em casa, metade do tempo trabalhando. E nesse tempo que ele está em casa, curtindo a família, é claro, ele também faz esse trabalho. Então, também, não ter tempo também não é uma desculpa. É uma boa para a gente começar a sair da acomodação aí, começar a fazer alguma coisa, né? Porque é um trabalho tão bacana, tão bonito e é feito pelas pessoas, como ele falou ali, custo zero, né? Basta você ter vontade, se mexer e ir fazer alguma coisa. O Instituto Mensan vai promover hoje, hoje à noite, uma palestra muito bacana em conjunto com o Projeto Tamar, para orientar a comunidade sobre a mortandade das tartarugas na praia do Gravatá, que inclusive é uma outra situação que tem acontecido muito. A morte das tartarugas pode causar danos ao ecossistema marinho. Inclusive, se você vê as fotos que foram mostradas pela equipe do Instituto para a gente, para a nossa equipe, é de cortar o coração. Com essa palestra, então, o Instituto e o Projeto Tamar pretendem encontrar uma solução para amenizar essa situação, sem perjudicar o setor pesqueiro. A palestra será às 7 horas da noite, na Sociedade Nascer do Sol, no bairro Gravatá e Navegantes. E amanhã, às 3 horas da tarde, tem mutirão de limpeza. É, aquele mutirão que o pessoal vai lá na praia, se esmerar para deixar a praia mais limpa, na praia do Gravatá, juntamente com um protesto pacífico, em prol também das tartarugas. Esse manifesto é para cobrar a mobilização das autoridades da região e toda essa comunidade está convidada a participar. O telefone do Instituto está na tela, se você quiser mais informações. Inclusive, a gente falou do convite para toda a comunidade participar dessa palestra. E a Prefeitura, que devia estar feliz da vida em ter um pessoal tão engajado, tão empenhado em deixar a cidade mais bonita, a começar pelo seu bairro. Como ele falou ali, o sonho é que no futuro o bairro seja um modelo para os outros bairros, para as outras cidades, para que isso aconteça de fato. E o Instituto também tem projetos para os próximos anos, projetos sociais muito legais, que vão se tornar realidade, com certeza, se depender do nosso apoio. Isso tudo vai acontecer e a comunidade vai ganhar muitíssimo com isso.